Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Mônica, hein? Primeiros socorros! Turminha! Uhul! Xiii! Aí tem! Ganhei um estojinho de médico! Não é maravilhoso? Estamos perdidos, Cascão! Sem salvação! Vou medir a pressão dos dois! Como se mede a pressão? Deve ser com uma régua! Levante a manga! Que é isso? Uma bomba-lelógio? Milauga! Eu não quero! Socorro, Cascão! Oh, Cebolinha! Que escândalo! Não vai doer nada! Viu? Eu não disse? Não há o que temer! Mônica! Mônica! Meu Deus! Cadê meu paciente? Saiu sem pagar a conta! Cadê ele, Cascão? Sou inocente! Sou inocente! Juro! Isto é de vocês? Ahá! Não! Por favor! Não me entregue pra ela! E ainda chamam ele de anjinho da gualda! Sua pressão está legal, Cebolinha! Então, vê a do Cascão! Opa! Nada disso! Ainda não ouvi suas batidas! Que batidas? Eu não tenho calo! Diga 33! Por quê? Por quê se? Tá bom! 33! Hum... Hã? Algum problema, doutora? Sim! Seu caso é gravíssimo! Opa! Mas não se preocupe! Vou lhe receitar algo! A ciência é uma maravilha! Leia uma página três vezes ao dia! Agora vou examinar você! Uuuh! Hum... E então? Nada que um bom banho não resolva! Vou ser o anjo da guarda de vocês! Sempre que se machucarem, estarei por perto! Mas você sempre está por perto quando a gente se machuca! Desculpe, Mônica! Não podemos brincar de médico com você! Temos uma importante final de jogo de bafo! Hã? Mônica! Dá pra falar de seguir a gente? É sempre bom ter uma médica por perto! Isto é um absurdo! Não vai acontecer nada com a gente e... Ops! Viu só? Eu não disse? Ui... Não se preocupe! Eu vou examiná-lo! Não precisa! Eu estou ótimo! Ai... Ui... Vamos à final do bafo, Cascão! Eu caso cinco figurinhas! Hã? Você não desiste mesmo, né, Mônica? Nunca se sabe! O que é que poderia acontecer no jogo de bafo? Ha, ha, ha! Lá vai! Ui... Ui... Ai! Ui! Ai! Eu não disse? Eu não disse? Também! Com a gorducha golando, eu tinha que me felir mesmo! Quem é gorducha? Xiii! Hã? Eu nem disse nada! É... É o hábito! Acho que precisamos de um médico! Não se preocupem! Eu medico vocês! Deixe! Hã? 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 Dudu! Oi? O que você tá fazendo aí, peste? Não vê que eu tô trabalhando? Trabalhando? Puxa, não sabia que você já era tão velho pra trabalhar! Também com um cabeção desses, você já deve ter uns 40 anos! Sabe, eu tenho uma prima enorme de mega de grande que tem 10 anos! Será que ela trabalha? Quando eu tiver 10 anos, vou querer saber dirigir! Por que você tá me olhando com essa cara de cebola feia? Silêncio! Estou fazendo um super hiper fabuloso, sem contraindicações, plano infalível! Por isso, é melhor você desinfetar daqui! Pois onde há um gênio pensando, não pode haver balulho! Hã? Cadê o gênio? Eu sempre quis conhecer um gênio! Minha mãe uma vez contou uma história que os gênios moravam em lâmpadas! Aí deixei todas as lâmpadas de casa acesas pra ver se ele queimava o bigode! Queria pedir pra ele um videogame novo, uma bicicleta que não ralasse o joelho! E que os rabanetes tivessem gosto de pirulito! Quieto! Deixa eu pensar! Cebolinha, o que é um plano inflável? Não é inflável, criatura! É infalível! Infalível? Nossa, mãe! O Cebolinha tá fazendo um plano infalível! O Cebolinha tá fazendo um plano infalível! O que é um plano infalível? Hã? É um plano que eu tento há anos! Para capitular o coelhinho da Mônica! Fazer com que ela não bata mais na gente! E que eu seja o dono da lua! Capitão! Capitão! Aff! 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 Mas por que você quer ser o dono da lua? Não é lua! É lua! Ah, tá! Lua! Ah! Terminei! Você terminou? Rapaz! Ah! Puxa! Quá, quá, quá! Terminei! O Cebolinha terminou! O Cebolinha terminou! Tra-la-la! Eu terminei! Tra-la-la! Hã? Sai, pra-la! Não faz isso que eu choro! Hihihihi! Agora só falta eu encontrar um palceiro dos planos infalíveis! Parceiro? Parceiro? Oh, puxa! Você tem um parceiro que nem o Batimão e Bob? Zezé, Amargo e Luciano? Scooby-Loo e Chouriço? Eu queria ter um parceiro, mas ninguém me escolhe nem pra jogar damas! Uma vez eu sonhei que era parceiro de um porco espinho! Só que eu era um balão! E quando cheguei perto, explodi! Daí eu acordei e vi que tinha feito xixi no sofá! Será que tem alguma coisa a ver? Tipo assim, sofá e balão... Bum! Hum, entende? Hã? 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 Cascão! Ô, Cascão! Cás! Hã? 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 Por que você tá gritando? Você não tá dando bola pra mim! Tô de mal com você! Tô de mal com você! Posso ser o seu parceiro? Posso, posso! Você? Hã? 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 Mala, fedelho, inconveniente, maçante, ilitante e criançola! E o que mais? E bobinho! Ah! É assim, é? Pois quer saber o que eu vou fazer? Quer? Quer? O que, neném? Vai cholar? Vai? Vou! Assim, ó! Mônica! Psss! Quieto! Cala essa boca, Guli! Uai! Uai! Se você não me deixar ser seu parceiro, eu conto tudo pra Mônica! E se você tapar a minha boca, eu conto de novo! Tipo assim, Mônica, você sabia que o Cebolinha tá fazendo um plano infalível contra você pra morar na lua e... Hum... Tá bom! Você vai ser o meu parceiro! Eba! Mesmo? Deixa eu explicar de leitinho como funciona e... O que é isso? Minha roupa de parceiro! Eu sempre quis ter um uniforme secreto igual ao do Capitão Pitoco! Assim eu poderia ir ao cinema, à loja de games e assistir à TV até tarde! Sem ser reconhecido e... Tá! Então presta atenção! Ah, é? Este é o plano! Quá, quá, quá! Quá, quá! Começa assim! Eu me fantasio de zebra e você de múmia sem cabeça! Daí você colhe para o clássico da Mônica e assusta ela pra direção onde eu estou! Uá! Uma múmia sem cabeça! Isso não é uma múmia! É só um balão que mostra o que eu falo! Cara! A múmia sou eu! Hihihi! Que maneiro! Vou pedir pra minha mãe fazer uma fantasia assim pra mim! Ela vive dizendo que sou descabeçado e... Silêncio! Silêncio! Daí a Mônica me encontra fantasiada de zebra andando de patinete! Eu digo que sou o planeta solvete de baunilha! E o único jeito de acabar com a lebelião das múmias é com o amuleto da casca da banana sagrada! Daí você se fantasia de banana enquanto eu apareço de mágico! E digo que o melhor jeito de pegar uma banana é transformá-la num nó de malinheiro! Com o meu ioiô mágico! Subitamente percebo que os poderes do meu ioiô terminalam! E telefono para o meu ajudante trazer as baterias! Daí você aparece cheio de manchas vermelhas e diz que a plaga da língua azul está fora de controle! Antes que eu diga que todos iremos ser transformados em zumbis... Você pinta a língua da Mônica! Levamos ela para um hospital dizendo que está sofrendo de obesidade elefantina! E ela começa a ter alucinações com caixas de coleio e chuchus falantes! Ela se vê transformada numa foca dentuça! Começa a suar e ter calafrios! E vai colhendo comprar uma passagem para uma colônia de focas no Polo Norte! Você leva ela para longe e eu fico com o coelhinho e o título de Dona da Lua! Ahahahahaha! Entendeu? Não! Ah! Então vem cá! Vou saber! Este cara é doido! Dono da Lua! Faz o seguinte! Vai lá e destraia a Mônica! É? É? Pra quê? Eu vou poutlar as dela e pego o coelhinho! Puxa! Que plano genial! Quando eu for velho como Cebolinha, quero ser igual a ele! Gosta de brincar com os amiguinhos de super-heróis e coelhinhos! Oi, Mônica! Oi, Dudu! Ahn? Ela me reconheceu! E daí? Vai lá e destrói a ela! Tá! Tcharam! Dum-dum-dum! Dum-dum-dum! Ahn? Ô, Dudu! Tá, Birutinha, Nenê? O que você tá fazendo aí? Distraindo você, amiguinha! Oh, que gracinha! Mas aproveita, porque eu não vou ficar aqui por muito tempo! É só até o Cebolinha pegar o seu coelho aí atrás, sabe? O doido quer ser o dono da Lua! Mas nem nave espacial ele tem! Ahn? Você já foi à Lua? Tô vendo as estrelas! Eu, calma! Nunca vou conseguir! Só encontro fedelhos na minha frente! Aquele coelho encaldido estava na minha mão! Mas o que tem aquele coelhinho de mais? Dum-dum-dum! Dum-dum! Hã? Dudu! Como é que você... Você... Hã? Hã? O coelhinho? Eu chorei! E a Mônica me emprestou! E não vem que não tem! Eu não deixo você brincar, não! Na Lua não tem coelho, tem? Mas, Cascão! Este vai dar celto! Nada disso, Cebolinha! Se os seus planos infalíveis já não dão certo contra a Mônica, imagina contra o Dudu! Tô fora! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas! E continue, Nojibilândia!